Fala aventureiros, nesse vídeo eu vou mostrar o que vai acontecendo nos episódios, nos últimos episódios de Hora da Aventura. Então assista aí, eu prometo que você não vai se arrepender. The Wild Hunt Um criatura feloz está aterrorizando o reino doce, mas antes que Finn possa matar a besta, ele deve primeiro superar uma consciência culpada. Há os Bimbo Closing Bimbo e o gelado atingiram a estrada com vendedores porta a porta e tropeçam em uma oportunidade irresistível. Son of Red Bear Quando a princesa de fogo é persuadida em uma grande luta contra o indomável filho doce do rap, Finn deve ajudá-la a procurar uma nova estratégia. Banibel Bobogam Um artefato perdido há muito tempo faz com que a princesa Jujuba atinja a criação do reino doce. Esse artefato deve ser, sabe o que? Deve ser aquele amuleto que a gente vive em um cofre. Para quem não sabe, para quem não assistiu esse episódio, é um episódio que o Finn, ele está com medo de um fantasma e revela, ele não vai contar não. É spoiler, vai aparecer Choco e é a vida passada dele, só vai contar isso. Se quiser assistir, vou deixar na descrição aí o link. Esse artefato é seu amuleto da sorte, deve ser a Jujuba, que é muito antigo, que é por ele há muito tempo e é do que não dou essa informação. Então, deve ser isso. Se ele for mágico, né? Deve ser Gumball que deve mexer nesse amuleto depois. Marcy Hanson, Marceline e seu pai. Deve ser a história dela criança, como em Simon e Marcy. E que é o horário dos Estados Unidos que vai passar na TV? Precisa não. Mas se você estiver aí no stage, eu recomendo que você assistia, eu vou dizer. Isso aí é no cartoon de dia 17. Não vai ser todas as promos, e essas promos não vai ser inteiras, por causa dos direitos autorais, a parte mais importante. Essa é a promo do app Bonibel Bobogan. Vamos conferir? Essa, com certeza, é a Boni, porque diz que foi há 800 anos atrás, e porque podemos ver uma parte rosa no seu rosto e o resto rolar com papel. Essa colega escrita, o melhor tio do mundo, deve ser do Gumball, ou seja, o tio da Jujuba. Não tem promo do Marcy Hanson, e também da Rui Pé diz que vai ter. Todo mundo sabe que vem aqui perto, todo mundo pode editar. Também, porque não teve nenhum negócio dos horários. Só devemos esperar para poder ver.